Fala galera da Motosforge! Hoje eu vou mostrar pra vocês a jaqueta Joy Rockish Ufo Titânio, tá? É um excelente custo-benefício, é uma jaqueta no valor de R$ 549, você pode estar pagando até em 10 vezes sem juros. Ela existe em duas versões, na versão ventilada e na versão de inverno, tá? A versão ventilada, galera, ela é feita em nylon, onde as membranas do nylon, ela é aberta, tá? Pra que você consiga aí um frescor maior na jaqueta, que em movimento o vento vai passar, tá? E você vai ter uma sensação térmica muito melhor. Então essa é a jaqueta de verão, ela tem a proteção no braço, no ombro e nas costas, tá? Ela tem aqui a proteção na coluna também. Então galera, ela é uma jaqueta que vai ter o ajuste no braço, tem os dois ajustes, você pode observar que a maioria das jaquetas não tem, elas ficam folgadas no braço, essa daqui você pode ajustar. Ela tem a proteção do ombro, a interna e a externa. Essa plaquinha aqui de titânio, galera, ela serve pra escorregar e não ter fratura. Então ela vai deslizar, evitando a fratura aqui nessa região. Então o que vai ser o benefício dela? Porque além dela ser de verão, ela também é impermeável. Ela vem com essa membrana, que você vai acoplar aqui, e ela vai ficar 100% impermeável estando com a membrana. Você também pode retirar a membrana e ficar com uma jaqueta mais leve. Então geralmente, se você colocar a membrana, ela também atende aí no inverno, que a maioria do Brasil, o inverno ele não é tão quente, né? Então só de dele abafar aqui, já vai ser uma jaqueta suficiente para o seu inverno. Então essa daqui seria a versão de verão, e essa aqui é a versão de inverno. O que vai mudar é que o nylon dessa é todo fechado, Então não vai estar passando vento, você consegue usar aí melhor no inverno. A proteção impermeável também é da mesma maneira, você pode remover. Aí você vai falar, mas tem jaqueta que é impermeável, não precisa ficar tirando o ponto da membrana. O que acontece é o seguinte, quando a jaqueta é impermeável, essa mesma membrana, ela está costurada aqui dentro. Então ela também te abafa em dias que não está frio. E você podendo remover a impermeabilidade, você fica com uma jaqueta muito mais leve e fresca. Então você tem a opção de poder estar retirando a impermeabilidade da jaqueta. Ela tem um ajuste na cintura, tem bolsa interna e externa, é uma jaqueta leve, é uma marca americana, super conceituada. Então eu recomendo, galera, como uma excelente jaqueta aí para o seu dia a dia. Tá certo, galera? Mais dúvidas, pode chamar aí no nosso chat. Um abraço!